Tudo que me faz lembrar da orquestra me emociona de maneira muito intensa. A orquestra teve uma trajetória muito longa, um caminho muito longo. Com a filosofia de orquestra de viola caipira, de tocar música autoral, de tocar música regional. Eu mudei para São José em 1991. E de cara eu detestei São José, porque eu não achava identidade aqui. Aí o Vander falou, mostrou para mim, que uma reportagem sobre orquestra no Vale Paraibano, que as pessoas faziam a própria viola, um grupo que tocava e que tinha o curso de viola caipira. E as pessoas que aprendiam depois entravam na orquestra de viola e tal. Eu liguei na fundação, o curso de viola custava R$ 6,00 o semestre. E aí fui para a primeira aula na Galeria Pedro Rachid. O Brás falou que a gente podia comprar viola lá em Catanduva. Ele mostrou a viola dele, que era feita na xadrez em Catanduva. E eu encomendei minha viola através do Brás, naquele dia mesmo. Ele fazia uma listinha de quem queria e vinha aquela violinha padrão, que já veio com rabicho. Era o uniforme da orquestra, né? A viola xadrez, a viola de entrada deles, basiquinha, laminada. Eu achei engraçado porque era um curso de viola onde um ou dois que estavam ali nessa primeira aula tinham viola. Quem estava no curso e tinha viola? Seu Carlinhos e o aluno. O meu primeiro dia foi o primeiro dia do aluno também no curso de viola. Aí quando começou o curso, o Brás viu que eu já tocava. Eu tocava violão desde que eu tinha 12 anos. E ele falou, não, você já vai entrar na orquestra. Eu falei, mas eu não sei tocar viola, eu toco violão. E ele falou, é a mesma coisa. Eu falei, não, mas eu não acho que é a mesma coisa. Ele falou, é, mas não é, você já tem a mão. Sua mão já, você já toca. Aí chegou uma hora que o Brás me dispensou do curso. Ele falou, daqui pra frente, você vai aprender mais na orquestra com as pessoas que estão na orquestra e já tocam, do que aqui no curso comigo. Fiz um semestre de curso só e entrei na orquestra de viola. Eu tinha feito um ensaio e já fui tocar na Igreja de São Benedito, com orquestra. E foi muito legal. E assim, quando eu fico muito tempo sem tocar viola, né, eu sento pra tocar, a primeira coisa que sai do meu dedo é a introdução da Caboclo Tereza. Lá no alto da montanha, numa casinha bem estranha, toda feita de sapé. Parei uma noite a cavalo, da morte de dois estados, e ouvi lá dentro bater. Apiei com muito jeito, ouvi um gemido perfeito e uma voz cheia de dor. Você, Tereza, descansa, jurei de fazer vingança, pra morte o meu amor. Pela réstia da janela, e uma luzinha amarela de um lampião apagando, e uma cabocla no chão... É, assim, até morta no caixão, acho que eu vou tocar isso aí. Virei meu cabocla... Tá sem vida. Então, o começo era na Pia do Rachid, né, e depois a gente mudou pra Tesselagem Paraíba. A gente ensaiava numa sala enorme, sem goteira, banheiro privativo, lembra disso? Tinha um banheiro só pra nossa sala, que era bem grande. E depois tinha uma porta que interligava com uma outra sala, que aí a Bartira começou a fazer um trabalho vocal. Eu considero o ano, os anos de 98 a 2000, esses três anos, eu considero o apogeu da Orquestra de Viola Caipira. O amadurecimento, porque a gente tinha no repertório uma grande quantidade de músicas autorais, né? E a gente ampliou o set de músicas instrumentais na apresentação. Mas existia uma briga dentro da orquestra, e muito assim, os dois que pegavam muito no pé com isso, era o Zé João e o Seusvaldo. Eles achavam que a orquestra tinha que ter música raiz. Com os instrumentais, sempre houve uma dificuldade, primeiro porque não era todo mundo que conseguia tocar, e segundo porque eles não consideravam que aquilo era raiz. Então isso era uma dificuldade. Uma vez, o Kardec gostava daquele amendoim pretinho, confeitado. Aí ele comprava e ia comendo um por um, aí ele dormia. E o saquinho ficava aqui. Aí o Matheus, o Ronaldo, o Laird. Aí eu lembro que uma vez, não sei quem falou, só tem um. Ah, deixa. Os caras deixaram um. Aí o Seusvaldo, eu estava do lado do Seusvaldo, o Seusvaldo falou. Tem jeito. Eu gravei com orquestra dois CDs. Na realidade, pode-se dizer que até três, né? Porque teve aquela faixa do Violeiros do Brasil, que eu já era da orquestra, e isso foi 98. Aquilo foi o auge. Está no palco, do lado do Tavinho Moura, do lado do Roberto, do lado do Paulo, todos juntos ali. Entendeu? Aquele cara que eu achei sensacional. Aquele que era do Norte, o Abdelmarco Verde, o cara era diferente de tudo que eu já tinha ouvido. Zé Coco. O Zé Coco não veio para o lançamento do CD. Ele veio só durante os shows. Mas aquele palco ali do lançamento do CD, a gente agradecendo. O Tavinho Moura aqui, ó. Nossa. O primeiro CD foi feito na roça, que eu acho que foi uma coisa assim, uma das coisas mais bonitas da minha vida. Foram aqueles três dias. E o segundo CD foi Londrina, que é uma outra fase da orquestra já fora dos braços da mãe, Fundação Cultural. A orquestra andando por suas próprias pernas, tendo que arcar com as suas próprias despesas. Mas é um CD que também eu acho muito bonito, porque ele tem uma parte de percussão ali que é maravilhosa. Aquilo foi muito bonito. A Cíntia, com a Rabeca. Você vê como a orquestra, ela se reinventava. E o detalhe, hein? Nós tivemos, o Londrina, foi um CD sem convidado. Só percussão. O resto, a orquestra fez tudo. Era um componente da orquestra. A festa do Cavalo do Pangaré, lá em São Francisco, serviram uma Hermitec gelada para a gente. Estava gelado. O Matheus desinformou. Ele falou assim, gente, olha que belo pudim. Dá para cortar comida em fatia. Você lembra? Comeu. E eu, quando ele desinformou, eu olhei para a Hermitec e falei, não vou comer. Dei para ele, ele e o Ronaldo comeram tudo. Parecia que nunca tinham visto comida. Falar para sua mãe, falar para a dona Vera, menino, está ruim. A orquestra, quando saiu da fundação, ela precisava ter um ponto de contato com quem queria chamar a orquestra para se apresentar, porque a partir daí a gente passou a cobrar um cachê, porque não tinha como. Então, o que aconteceu? O meu consultório ficou sendo o telefone da orquestra, porque tinha fax. Naquele tempo, olha como era difícil, né? Chegava fax para a orquestra, aí eu avisava para o Brás. E o Brás, muitas vezes, pedia para o seu Marinho ou para a Cíntia pegar lá o fax e ver o que era. E aí mandava o que era para eu mandar. Então, a minha secretária, lá do consultório, a Célia, que já faleceu até, ela era a secretária da orquestra junto com a Cíntia. A Cíntia, ela virou tipo um office boy, ela corria atrás de tudo para a orquestra. Mas eu sei que ela foi uma pessoa que se dedicou muito nessa parte logística e burocrática de resolver coisas para a orquestra. Ela e o seu Marinho. Então, assim, a orquestra, ela tem fases. E eu acho que cada fase com as suas marcas. E a fase que foi aquela fase final, lá no Vicentino Aranha, foi uma fase dolorosa, porque a orquestra estava respirando por aparelhos, a gente sabia, mas não largava o osso. Até o dia que o Brás falou tchau. A orquestra de viola, ela teve assim, ela era um grupo formado por pessoas de origens as mais diversas, né? E que chegaram na orquestra por motivos os mais diversos. E eu tenho certeza que para cada uma, você vai ouvir talvez depoimentos muito diferentes, né? E uma grande tristeza por não existir mais. Mas também a gente amadurece e a gente sabe que as coisas passam por nós, né? E que bom que elas passaram. Mas elas nunca saem de novo, né? E que bom que elas passaram. E que bom que elas passaram. A orquestra de viola, ela teve assim, 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 ela